Testei o chat EPT e você não tem ideia do que aconteceu. É, meu querido, ele não sabe fazer continha. Eu vou te mostrar aqui, vou pôr na tela o que aconteceu. Dá uma olhada aqui. Eu queria criar um exercício de faturação. O quadrado, a diferença dos quadrados, a diferença dos quadrados, esse era o exercício que eu queria criar. E para isso, eu precisava fazer isso aqui. Raiz quadrada de A mais B, vezes A menos B, igual a 12. Eu precisava saber qual o valor de A, qual o valor de B, para que essa conta aí desse 12. E eu sei que existem inúmeras possibilidades, inúmeros valores de A e de B, para que esse cálculo dê 12. Só que eu falei para o chat EPT, olha, eu quero que o A e o B sejam números inteiros. Números inteiros. Fala para mim que número tem que ser o A, que número tem que ser o B, para que esse cálculo dê 12. E aí, eu ia montar um exercício para os meus alunos. Olha só o que o chat EPT fez. Vamos lá. Começa aqui em cima. Dada a equação, raiz quadrada de A mais B, vezes A menos B, igual a 12. Encontre um resultado onde A e B sejam inteiros. O chat EPT, muito educadamente, disse para mim, olha, para resolver essa equação, vamos primeiro reescrevê-la. Ele reescreveu. Vamos elevar ambos os lados ao quadrado. Deu toda a explicação. E lá no final, ele deu a resposta. Portanto, um par de números inteiros que satisfaz a equação é A igual a 12 e B igual a 10. Só que eu falei, meu, A igual a 12 e B igual a 2. Vamos ver. A igual a 12 e B igual a 10. Se A for igual a 12, se A for igual a 12 e B igual a 10, vou colocar aqui, O que vai acontecer? 12 mais 10. 12 mais 10 vai dar 22. Vezes 12 menos 10 dá 2. E isso vai dar 44. E raiz de 44 não é 12. Tinha que dar 144. Raiz de 144 é 12. Falei, opa, isso está bem esquisito. Cheguei para o chat EPT e falei, teste a sua resposta. E aí já começou assim, peço desculpas pela resposta anterior. Houve um erro de cálculo. Vamos testar a resposta correta agora. Aí ele refez o exercício e me deu a resposta certa. Então, meu querido, você que está usando o chat EPT para fazer continhas, tome muito cuidado. Verifique se ele está te dando a resposta correta. Se está fazendo sentido. Isso serve para você também. Uma prova, né? Sempre que você fizer uma prova, olhe a resposta, compare, pegue o resultado, substitua, veja se está fazendo sentido. Porque se o computador está errando, meu amigo, imagine nós, né? Imagine nós. Coloque seu comentário aqui, o que você acha do chat EPT. Quero saber sua opinião. eu vou deixar o computador. 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 Tchau.